O que é que é o nome? Quebrou meu dente, me importou Quebrou meu dente, parafuso de esportor Me esportou, quebrou meu dente Quebrou meu dente, me importou Cheguei pro parafuso, confisei tudo Fiz desculpa, meu amor vai descer, foge o fluido Me importou, quebrou meu dente Quebrou meu dente, durante sete anos Eu te pego, e me convivícamos de novo Já acabaram, me esportou Quebrou meu dente, quebrou meu dente E parafuso Ele chegou na entrada, pediu um copo na água Quebrou meu dente, quebrou meu dente Quebrou meu dente, quebrou meu dente Ele chegou na entrada, pediu um copo na água Ou ele chegou na entrada, pediu um copo na água E prafuso Ele chegou na entrada, pediu um copo na água E prafuso Leva o dente, quebrou meu dente E a missão, e a missão E a missão E a missão